E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Voltamos aqui com Expeditions Rome. Galera, esse vídeo vai ser um pouquinho curto, tá? Eu vou focar no que interessa aqui nesse vídeo e a gente não vai explorar tanto quanto no vídeo passado. Vamos conversar com o Pestia e ver se essa menina é realmente a irmã dele, mas peraí. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente pode pegar formações novas. Vamos pegar Form Wedge pra gente ir pra cima. Reforços, Quadrado, Plunder. Vamos pegar Reinforce. Vamos pegar essas Scorpions aqui. Vamos pegar uma tenda. Uma enfermaria, é bom. Acho que eu vou pegar... Scorpions. Pronto. Vamos pra cá. Estão falando do Besher. Estão falando do Besher. Uma feita semelhante de histórias maravilhosas. Deixe-me dizer. Prega-me sobre a arena alguma vez. Você não vai ficar nervoso. Caramba. Ah, eu fiz umas armaduras, galera, pros personagens. No caso, eu refiz a armadura que eles começam e elas estão mais fortes, né? Então, elas estão bem mais fortes. A armadura do Cineros é bem melhor do que a armadura de antes. No caso, ele é médico. Então, usar bandagem não triga ataque de oportunidade. Então, isso me ajuda. A do Bestia também é muito boa. Se você atacar um alvo, metade do Focus é... Metade do Focus você gastou, volta. Eu tô usando as armaduras do começo. Na Deianeira não tem uma. Mas eu deixei ela com essa armadura aqui. Depois eu faço uma nova armadura pra ela. Vambora. Vamos conversar aqui com o Bestia. Eita, ele quer ajuda. Do que você precisa? Ela fugiu, irmã dele. Ah, mano. Você sabe onde ela pode ter... Nossa. Eu não tenho ideia de como ela já foi. Ela é cega. Parece que as garotas são naturais. Por que ela iria, mas? Ela foi finalmente libera. Você sempre assumiu que ela iria querer ser livre, Bestia. Talvez isso não é o que ela quer. Para alguém que não conhece a liberdade... Não há servidão. Eu entendo. Eu, verdadeiro, nunca considero isso. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou encontrar ela e depois matá-la. O quê, mano? Essa é a única maneira. Vai matar a irmã? Ah, o quê? Como você chegou nessa conclusão? Eu aprendi muito sobre a vida das minhas discussões com o Sinoross. A felicidade é a falta de misericórdia. A alegria é a falta de dor. Eu não posso trazer ela a alegria ou a felicidade. Mas, pelo menos, eu posso terminar a dor e a misericórdia. Caramba! Isso não é o que eu meanti, Bestia. Pelo menos, eu não acho que isso. É o entendimento que você me levou. Cara, não faz isso não, Bestia. Mas se eu for deixar ela viver, ela vai ser perdida por sempre. Ela vai, eventualmente, sucumbirá à sua sofrida e morrer. Pelo menos, ela morrerá em suas próprias termas. Não dengue-lhe essa liberdade. Muito bem. Ela está livre de sofrer. Ela e eu, ambos. Porra, mano. Quase que o Best já fez besteira. E aí, lover boy. Ih, ela me chamou de lover boy. Você melhor acreditar. Isso me levou muito para abrir assim, sabe? Isso é apenas o começo. Ah, ela está feliz. Mas, sério, eu estou muito feliz que nós fizemos isso. Obrigada por estar paciente comigo. Beleza. Você não está tão ruim para você. Então, só para garantir que estamos na mesma página. Isso é uma coisa longa-term, certo? Você não vai esquecer sobre mim quando a Cleopatra flutte seus olhos com você? Não, é claro que não. É estranho. Mas eu também amo você. Ok. É sorte de que nós chegamos durante esse festival, ou seja, o que é. Nós temos todas as pessoas importantes em um lugar. Mas, tenha cuidado, isso é a sua terra. O Corpo do Céu é um subjetivo de atividade. Não há certeza de quem... Ah, beleza. Bom, a gente convenceu o Best a não matar a irmã dele. E vamos pegar aqui os negócios que está free para a gente pegar. Reclenca. Reclenca. Agora que nós começamos a tomar controle dessa terra, as coisas estão começando a ficar um pouco complicadas. Isso não é o Aziamino, por tudo. A África estava sob controle do Roma antes, mas os nativos não apreciaram a mão mais firme da guerra. Eu tenho medo que você, de vez em quando, precisar de cuidar de certas situações personagens. Missão de pacificação. Que tipo de situação estamos falando? Há tantas tribos nesta região da África, eu nem acho que temos tantos números para contá-los. A legião é forte, mas é um pouco como o Sextus Hammer. Às vezes você precisa de uma força pequena para cuidar de situações delicadas. Hum, parece a responsabilidade de um centúrio. É uma boa prática de delegar as tarefas, verdadeiro. Mas eu acredito que pacificando certas facções necessitaria de um ato de um especulador. Ok. Será que a Lúndia pode ajudar? Não todo mundo acreditou com a decisão de você. Os grandes chieftains podem ser levados para curar na batalha, mas algumas pessoas continuam a rebelar. O que é pior é se alguém tenta ser o herói das pessoas. Essas pequenas rebeliões devem ser rapidamente destruídas. Ok. Vamos lá, Orestes. Lembre-se, Legate. Até que nós tomemos cuidado de qualquer tipo de distúrbios, nós não podemos controlar qualquer território que nós capturamos. Uma rebelião parece estar bruxando nessa região. Eles se chamam de Laios do Norte Deserto. Como que eles se organizaram tão rápido? Nós não sabemos. Eu suspeito que eles serão guerrões de uma tribo minera. Beleza. Nome bonitinho, fancy. Cineros diz que o nome vem de uma legenda local. Inspira medo e admiração ao mesmo tempo. Não ainda. Mas, deixando desesperado, eles podem se juntar em sucesso para levar sua terra de volta. Uma vez que nós mudamos. Beleza. Precisamos esmagar essa rebelião. O Norte Deserto será mais pacífico sem seus lãs. Auei, Legate. Ok. Ganhamos a missão, então. Cadê? Ué, cadê a Quest? A gente não ganhou a Quest. A Quest não apareceu para a gente. Estranho. Vamos falar com esse personagem. Ah, não tem Quest aqui. Vamos conversar com os outros personagens. Eu queria saber por que o Best chegou na conclusão de que ele tinha que matar a irmã dele. Porque ela não se adaptou à liberdade. Ah, ela não gosta de Roma. E por que é isso, eu me pergunto? A Yulia podem trazer a linhaagem de volta para os fundadores de Rome, eles dizem. Se alguém se sentir em casa lá, é ela. Eu confio com ela. Então, é razão de ser razão de confiar em uma espada tão talentosa. Mas há algo que ela não nos diz. Como eu posso ajudar você? Vamos conversar aqui com a Deianeira. Beleza, galera. O que é que tem aqui de interessante aqui para craftar? Que está a ponte, que está... Esse pontinho aqui. Isso é arma nova? Isso é arma nova, mano? Ah, uma lança nova. Cajado romano. E esse escudo aqui? Sete? Caralho, peraí. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. O meu escudo dá quanto? Ah, o meu dá sete. Beleza. O dele dá cinco, mas é item especial. Quanto que dá o da Deianeira? Sete também. Ah, foda-se. Não vou fazer mais, não. Tá. É... Acho que é melhor a gente só vazar daqui. Ah, o Best já está aqui, mano. Vou conversar com ele e ver por que ele queria matar a irmã dele. Ah, algum do pessoal parece simpático à sua causa. Simpáticos à nossa causa. Ah, tá certo. Beleza, mano. Então vamos vazar daqui. A gente conseguiu já o que a gente queria. É... Eu não vou vender nada ali no NPC. Eu não preciso vender mais nada. Vambora. Agora a gente tem que pacificar a região. Como que pacifica essa região? Sinceramente, não tenho ideia. Cadê a missão de pacificação? É aqui? É aqui? Onde que está a missão de pacificação desse lugar aqui que eu não sei? Deixa eu mandar a nossa guarnição pra cá. O trem de... Posto de troca. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Ah, nada. Vamos botar o nosso exército aqui? Ah! Ah! Ah, eles estão aqui. Tá, vamos... Ataque. Ah tá, tem que pacificar. Vamos pacificar logo. Vamos fazer logo a pacificação. Atacar os caras. Beleza. Eu preciso levar um dos meus companions mais confiáveis. Bom, quem eu levo junto na missão? Quem eu levo? 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 Vou jogar Yul... Vou levar Yulia. Bom. Seria Yulia uma boa companion pra ir? Não. Eu vou tirar você. Eu vou botar o velho, vai. Eu vou botar o velho porque o velho cura. Então o velho é bom. Tá. Esse cara aqui é um Veles. Vai você. Vai você. Vai você. Essa porra. Bora lá. Lembrando que essas missões secundárias só podem ser concluídas com centuriões. Não tem como você concluir elas com o resto do grupo. Só esses personagens... Caralho a quantidade, mano. Eliminam todos os inimigos. Puta que pariu. Eu jurava que tinha um arqueiro aqui, galera. Mas parece que não. Vamos ficar aqui com esse cara aqui? Fica aqui na frente, seu merda. Fica aqui você. Fica aqui você, GG. Nós vamos chegar ao último homem, se necessário. Os ancestrais estão em frente. Olha isso, veneno. Veneno, puta que pariu. Veneno é muito foda, mano. Eles se movam como um. Nós devemos fazer o mesmo. Tá, beleza. É o seguinte. Tá, é o seguinte. Vem pra cá. Uai, por que esse cara aqui só tem duas habilidades? Que estranho. Nossa, eu bati no cara daqui, mano. Legal. Vou machucar a perna dele daqui. Eu vou tirar esse cara do veneno. Vou mover ele pra cá, que ele tá... Nossa, ele chegou perto e apanhou. Que bagulho estranho. Vou aplicar a fraqueza no maluco aqui. Ele não vai morrer no próximo turno, vai? Vou derrubar ele no chão. Derrubei no chão. Tá, vamos... Vamos tirar o veneno do cara. Com a bebida aqui. Aê, removeu o veneno. E vamos dar aquela cutucada no maluco aqui, né? Tum! Nossa, quase morreu. Tá, vamos mover você pra cá. Sempre movendo os personagens protegidão. Pra não tomar uma flechada na cara. Eu tenho medo de passar pelo veneno e me foder aqui. Pra cá. Nossa, quase... Eu pensei que ele tivesse passado pelo veneno. Eu ia ficar muito puto. Eu não posso matar esse cara batendo nas costas dele. Não vai dar dano. Cara, é o seguinte. Não, eu não vou ficar aqui, não. Eu vou recuar com geral aqui, mano. Vou deixar que os inimigos venham pra cima de mim. Ele jogar... Ai, veneno! Caralho, eu pensei que o cara tivesse passado no veneno ali. Vamos bufar todo mundo aqui? Vamos vir pra cá pra esse meio aqui, que ninguém vai passar. Corre pra cá. Vem você pra cá, vem você pra cá. Aqui tem o cover, beleza. Passa só. Deixa os caras virem pra cima. Eita porra. Resistiu ao veneno, né, filho da puta? Ah lá, envenenou. Nossa, deu zero dano no cara. Porra, pegou o velho, mano. O foda são esses arqueiros, galera. Arqueiro é um problema. Eu vou atrás desses arqueiros. Com os meus... Com os carinhas que ficaram aqui atrás. Nossa, quanto dano, velho! Mano, quanto dano! Tá, seguinte. Pss, caralho, não tem como curar o cara. De tanto dano que deram nele. Cuide-me e deixe-nos enxergar o sangue juntos. Você deve estar bem. Volte-se para a luta. Vamos vir aqui pra frente, porque eu não quero tomar flanqueamento desse maluco. Putz, isso aqui eu também não quero tomar porrada, mano. Aí é foda. Tá, vamos bater nesse cara aqui? De longe? Tá fudido, mano. Você tá fudido, maluco. Mano, esse cara tá fudido. Vou tirar o veneno. Cuide-me agora, por favor. É tudo bem. Você vai viver. Será que eu consigo matar esse cara, velho? Deixa eu pensar. Eu não quero tomar uma porradona dele. Acho que se eu me mover, eu vou tomar uma, mas não tem problema. Morreu, boa. Vamos vir pra cá. Vamos focar nesse cara aqui na frente. Botar ele pra sangrar. Se eu botar pra sangrar, ganha chip shot. Aí dá pra dar sneak ataque mais forte. Beleza. Vamos vir pra cá, com o velho. E vamos flanquear o cara. Andou ou morreu? Ou a gente vai pra cima da mulher? Não, não dá mais pra andar, não. Tá, seguinte. Ah, eu tenho uma ideia aqui, mano. Tem uma habilidade que a gente usa. Cadê? Quick Lunge. Agora usa Death Blow. Será que ele morre? Morreu. Boa, o Death Blow dá mais dano no cara, porque ele tá com debuff. Vou vir pra cá. Vou matar esse cara aqui no chão, que vai afetar a moral dos caras. Eu não quero entrar no veneno com esse maluco aqui, mano. Vou correr pra cá. Vou correr pra cá, daí eu vou pegar aquele arqueiro ali. Esse aqui é um problema. Aqui, eu quero sair daqui, mano. Eu acho que eu vou... Eu vou bater e vou correr. Ou não adianta bater, porque o escudo dele vai tancar o dano. Acho que eu vou bater mesmo assim, mano. É, o escudo tancou o dano. Não vale... Não vale a pena bater, não. Ah, merda. Tá, vamos só passar, então. Anda, maluco. Ai. Nossa, mais veneno, cara. Parecendo Big Brother, mano. Os caras tacando veneno um no outro. Ah, beleza. Empurrou o cara. Tá, deixa eu curar você, meu amigo. Primeiro deixa eu matar esse cara aqui. Toma. Morreu? Não, não morreu, não. Acho que eu vou... Ah, eu preciso matar esse cara aqui. Agora eu vou atrás dessa... Não, não vou atrás, não. Deixa eu curar o cara aqui primeiro. Não sei se eu uso habilidade. Vamos curar, vai. Vamos correr pra cá, pra trás dessa... Dessa arqueira aqui. Vem pra cima dessa daqui. Derruba no chão. Você regaça ela. Pronto. Próximo turno, essa mulher tá morta. Vou bufar geral. Deixa eu vir pra cá, pra frente. Bufar geral com dano. Tirar o escudo desse cara é um problema, mano. Todo turno tem que fazer isso. Vamos machucar o pé dele pra ele não correr. Pronto. Vamos correr. Beleza, a gente causou o Cripple nele. Acho que tá bom, mano. Próximo turno a gente mata esses caras. Nossa, recuperou, mano. Veja a minha boca. Eu vou segurar eles de esse lado. Cara, veneno de novo. Que merda. Vamos tirar o escudo do cara. Não tirou. Caralho, deu deflete. Beleza, vamos tirar o veneno do cara aqui. Essa bebidinha do veneno é muito boa, mano. Ah, ele tá com a habilidade do escudo ativada. É por isso. Vai tomar... Porrada com a lança. Vai tomar também. Tá de ser trouxa. Vamos se mover pra cá com os caras. Mata ela no chão aqui. Não morreu. Olha a merda. Vem pra cá. Dizem que essa mulher ia morrer. Morreu. Vamos vir pra cá com o nosso cara aqui. Vamos correr pra cá. Se esse cara quiser passar por aqui, ele vai apanhar. Beleza. Dei você pra trás dele. Enfraquece ele. Não funcionou. Puta merda. Ah, ship shot. Dá sangramento no cara. Você já morre? Vou bufar o dano. Toma daqui. Ih, vai morrer. Toma! Caramba, eliminamos todo mundo. Pô, se não fosse o velho, o veneno ia comer o rabo de todo mundo. Beleza, pacificamos a região, mano. Talvez dê pra usar algumas armas aqui que a gente pegou. Tem algum tesouro aqui pra gente pegar e ir embora? Nada ne... Ah, tem pra cá um tesouro. Pra baixo também deve ter alguma coisa, mas a gente olha depois. Acho que pra baixo não tem nada, não. Tá. Isso é uma pá. É tipo uma pá comum. Ah não, uma caixa de moeda. Beleza. Beleza, mano. Que espada é essa? Dá bastante dano. Não, não, não. Eu vou equipar... Olha. Olha, essa espada é mil vezes melhor do que a minha. Vou equipar. Isso aqui machuca a perna. Isso aqui é backstab. Isso aqui é pra aplicar ruptura. Pira. Ahn... Ahn... Coutinho Slash é muito melhor. Afeta vários alvos. O Gaud só dá dano se o cara estiver sangrando. Tá, peraí, porra. Ahn... Seguinte. A gente ganhou uns talismãs também. Mira, resistência, Slashing, resistance. Vou pegar isso aqui. Vou pegar isso aqui, mano. Vou equipar uns itens aqui. Esse cara aqui tá muito fraco, mano. Fraco, irmão. Fraco, pô. Vou equipar o outro cara também. Cadê o outro cara com a espada? Cinco, oito. Tá muito fraco também. Vai com a espada aqui. Você. Não sei se tá bom, mas fica com essa arma. Ah, o resto tá ok, mais ou menos. Vamos upar as habilidades dos caras. Máximo de focos. Não sei se isso é bom. Chief é bom, mais ou menos. Não é tão bom. Vamos pegar isso aqui. Esse cara aqui, bufar com a corneta, é uma das habilidades mais legais de todas, mano. Ahn... Vamos pegar Shred. A gente arranca a armadura do cara. Eu devia ter usado isso antes. Eu não usei. Essa... Isso é uma pá, mano. Por que eu não consigo pegar esse item? Eu tento clicar no item e não consigo pegar, mano. Obrigado. Tá, vambora. A gente pacificou a região. Mas vou pular aqui embaixo antes que eu tô sentindo item aqui nessa. Não, não tem item aqui, mano. Olha a merda. Pensei que fosse ter um baú aqui pra gente catar, mas não tem não. Vamos só ir embora, vai. E aí Isso aí, galera. Região pacificada. Bom, aqui não tem muita coisa. Aqui tem uma mina de ferro, tem uma tênere. Deixa eu ver o que dá pra fazer de upgrade no outpost. Eu queria fazer a forja pra pegar item. Item nível... Nível 3. Cara... Hum... Seguinte... Fazenda, mina de ferro. Vamos pegar a mina de ferro. Vamos pegar a mina de ferro. Uma batalha. Essa mina vai ser nossa. Vamos jogar com esse cara aqui que é menos experiente. Estamos prontos para desploiar a legião. Testudo... Aumenta a defesa. Vamos com o testudo, porque a gente aumenta a defesa. Testudo em ele, por um dia. Ah, essa batalha vai ser fácil. Bora só avançar. Os homens estão próximos para se engajar. Hum... Vou jogar pila nos inimigos. Ou a gente só... Vamos jogar pila, vai. A linha inimiga tá quebrando. Vamos acabar com eles, com cavalaria. Equitas! Acontece a divinidade! VG, mano. Você já fez isso! O inimigo está rodoado! Aí sim. Pegamos bastante XP aqui. Ô, louco. Pegamos nível 3 isso aqui. VG. A mina de ferro é nossa. Passificamos o setor. Vamos avançar aqui. Vamos pegar esse lugar aqui. Essa tênere. Bom, essa região é nossa. Os legionários perdidos. O seu grupo vê soldados muito armados. Eles parecem romanos, mas eles não estão usando sua cor. Aproximar com cuidado. Você se aproxima dos soldados com sua arma embanhada, quer dizer, desembanhada, mas de logo percebe que eles não têm desejo de lutar com você. Legio Wictrix? Aqui? Eu pensei que as legionários de Roma tinham sido levadas por essas linhas. Caramba! Vou falar pra ele que o proconsul tá morto e a gente precisa dele pra se vingar. Morto? Nós nos suspeitamos tanto. O consul nunca nos abandonaria por tanto tempo que ele vivia. Eu sou Rubrius Gordio. Eu sou um centurio. Minus meninos e eu servem o Lucullus em Legio Prima Italica. Ok. Por que você tá nesse estado? Ah, eu posso mandar ele. Vou mandar, vou pijama pra ele pra lutar, mano. Beleza, vamos voltar pro acampamento. Ver o que esse cara tem pra falar pra gente. Vambora. A gente já pacificou uma região e capturou tudo que tinha nela. Precisamos capturar outra. Cadê o cara? Onde é que ele tá? Tudo quieto. Cadê o maluco? Boa noite. Legate. Me falou pra encontrar ele no acampamento, mas cadê ele? Ah, ele tá aqui, pô. É ele aqui? Não, aquela é cálida. Existe. Por que você matou tão rápido? Se o seu inimigo morre, eles matam você depois. Você tem que matá-lo primeiro. O cara acha que ele tá num ringue de gladiadores. Ele acha que ele tá num... Preciso de anti-venom pra poder fazer isso aqui. O cara se juntou a gente, provavelmente. Ou eu vou... Ou eu vou... Eu consigo recrutar ele. Na... Na barraca. Ele me falou pra encontrar na barraca. Então eu devo estar aqui pra poder recrutar ele. Provavelmente. Provavelmente. Rubio... É ele. Parece que é ele aqui. É ele, mano. É ele. Vou recrutar. É ele mesmo. Cara, ele... Ele era parecido com outro personagem. Eu não tinha percebido se era ele ou não. Bom... É isso, mano. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra fazer. A gente precisa continuar conquistando a África. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra upar aqui. Colocar os caras nos lugares deles aqui. Colocar você no... No workshop. Colocar você aqui. Não tem nada pra dar upgrade, mano. E aí que já tá tudo ok. Enfermaria. Fazenda. Nossa, não tem fazenda na África, né? Tipo, só tem coisa de pele. Mina de ferro. Tá atrás de gema de batalha. Não, eu queria... Eu só quero a forja, mano. Só quero a forja. Vai precisar de duas minas de ferro. Uma fazenda. Tem algum item pra gente poder craftar. Eu provavelmente já fiz tudo que tinha que fazer. Que era útil. É. É, provavelmente. Não tem nada pra gente fazer aqui que seja... Que seja bom. Nada, 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 nada. Vamos vazar. Ver o que tem pra fazer lá fora, antes de eu encerrar. Acho que não vai ter muita coisa pra encerrar, não. Muita coisa pra fazer, não. Até agora eu não fiquei sem comida. Eu nunca fiquei sem água. Até agora o personagem tá ok. Nossa, olha o tamanho desse mapa, galera. Olha o tamanho dessa porra. Meu Deus do céu. Tá, vamos subir aqui. Vamos subir aqui que vai ser o próximo lugar que a gente vai capturar. Ah lá, uma fazenda. Que é o que a gente precisa. Lumber Mill. É tudo isso aqui que a gente precisa, mano. Tudo isso aqui que a gente precisa. Eu consigo capturar esse lugar? Não consigo? Bom, eu vou capturar isso aqui antes da gente terminar. Antes de terminar, vamos tomar esse lugar pra gente. Rapaz. Esse cara aqui é muito bom. Mais risco. Vamos com esse aqui. Vamos com o moleque pra ele upar. Pra ele pegar a especialização em artilharia. Como devemos posicionar as trutas? Olha, testudo. A gente tá invadindo o testudo. Testudo ele! Bom dia! A batalha está fechada. Como devemos posicionar? Vamos jogar catapulta neles. E o botão está tendência! Boa! Catapulta diminui... Catapulta diminui a moral inimigo. Tá, os cavalos inimigos estão atacando a gente. Deixa eu pensar aqui Ah, eu vou ficar firme, mano O meu personagem, ele é médico A gente vai perder pouco soldado, provavelmente Ganhei uma batalha Vamos usar a tenda pra recuperar soldado Ninguém morreu Ninguém morreu Eu quero muito pegar isso aqui A habilidade de artilharia A gente usou a tenda, recuperamos os caras no final Beleza, dominamos o lugar Vamos pacificar esse lugar aqui agora Ah não, tem que mandar a legião pra cá Vamos avançar Nossa, um retorno, beleza Nossa, o Best já machucou a perna Olha a merda, galera Vamos recuperar o exército um pouquinho Do que ficar avançando toda hora Porque a gente pode receber um ataque E ser pego sem muitas das tropas Cara, o Egito é muito grande, mano Quer dizer A Ásia menor era grande também Mas Esse mapa aqui Ele tem muita montanha Muito morro Vamos colocar o Best Pra que Pra se curar aqui Na nossa enfermaria Boa Boa, vai levar Ué Já vai acabar Ele vai se curar rapidinho já Caralho Caramba Vamos lá pra fora A partir de agora A partir de agora No jogo Fica mais difícil dar upgrade Pelo que eu tô vendo É como se Não tivesse mais recurso Pra dar upgrade Nas coisas Bom Aqui ainda é Aqui é 100% Vai lá Manda a nossa legião lá Best já se curou Aê Pacifica Uma outra região Esse aqui foi fácil, mano Vou dizer Que esse aqui foi fácil Tem um Lumber Mill Pra capturar aqui Tem um Tannery Tem fazenda Nossa, fazenda Cara, a gente tá bem aqui Não tá? Tem essa missão aqui em cima Que vai dar dinheiro pra caramba Vamos vir aqui Boa Conseguimos esquemáticos A legião voltou Opa Uma carta de lunha Legate Espero que essa mensagem Te encontre bem Como você sabe Despite o significado Progresso Que nós fizemos comigo quando eu te contar tudo sobre o meu plano. Por favor, me encontre na Corte do Céu, assim que você está capaz. O Golden Wolf. Beleza. Eu tenho que capturar isso aqui, mas eu estou interessado nesse Tannery. Vamos ver se a gente captura uns negócios aqui antes de encerrar. Ih, Enemies on the Move. Eles vão atacar onde? Diminuir a agressão deles? Vamos mandar um praetória meu pra envenenar os caras, vai. Vai lá, vamos. Tomara que ele não morra. Uhum. Tá, tem um lugar desprotegido. Aqui embaixo. Tá, deixa eu terminar o trabalho aqui. Aí eu vou pra um lugar lá. Pronto. Beleza. Galera, eu vou encerrar por aqui. A gente fez coisa pra caralho nesse vídeo. E eu pensei que eu fosse fazer pouca coisa. Porque a gente está meio que conquistando aqui a África, né? E eu pensei que a gente não fosse fazer muita coisa nesse vídeo, não. Sei que fosse dar muita merda, mas estamos indo bem até, mano. Conquistamos uns três lugares aqui, né? Tudo um do lado do outro. Vai ter um ataque aqui daqui a pouco. Deixa eu ver o que falta pra dar upgrade na forja, que é o mais importante. Falta duas minas de ferro e uma fazenda. Depois eu preciso tomar essa fazenda aqui. Tomando a fazenda aqui. E o Lumber Mill não importa tanto, mas tem inimigo. Então provavelmente importa, né? Mais pra frente. Tem essa missão aqui que dá muito dinheiro. Dá dos 200 a 400. Denari. Caramba, mano. Eu vou encerrar por aqui. Mete aquele likezão aí, galera. Beleza? Então eu vou estar soltando esse vídeo mais cedo. Porque esse vídeo não é dos grandes. Beleza? Então, falou. Falou.